Que curiosa, e quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando É o Gustavinho E aí, siga estudo, meu parceiro, tô mais quente Espite-se, isso aí É o óbvinho do Gustavinho Sai do meio, tô sem freio, sem limite Daquele jeito de olhar dinheiro no bolso Tô cheiroso e trave do ano Só rola é louco E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha Descende e subindo por adrenalina Revoada com as bandidas E todo mundo chapado E todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria Revoada com as bandidas E todo mundo chapado E todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria Alô, meu parceiro, Igor da sede Polia GG estourado Tia Jaque Sai do meio, tô sem freio, sem limite Daquele jeito de olhar dinheiro no bolso Tô cheiroso e trave do ano Só rola é louco E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha Descende e subindo por adrenalina Revoada com as bandidas E todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria Revoada com as bandidas E todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Joga baixão, joga baixão, agora vai E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha Descende e subindo por adrenalina Revoada com as bandidas E todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria Não gostava Quando vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora minha mente faz porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Soba pro vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa ela passar E eu disse Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí o povo comenta O tempero vai Seu parceiro Léo Divulgações Careca do carro Seu parceiro Guilherme Grupo dos irmãos Respeito Portal dassofrencia.com Quando vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora minha mente Faço porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Soba pro vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma Joga, joga Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta E deixa ela passar Eu disse em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta É a cultaria que vocês pediram Então toma nos peitos Alô, paredão, paraíso das flores Paredão disso, nome rosa Eu não sabia onde eu entendo diferente Aonde eu chego eu faço a bagaceira Faço qualquer rolê dura a noite inteira Aonde eu chego as gata encosta O que eu tenho, o que elas gostam Olha como é bom ser o dono do som Olha como é bom ser o dono do som Com o copo na mão Misturando geli Eu gosto quando elas fede assim Aumenta o som do paredão E bota grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca Aumenta o som do paredão E bota grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca E bota o médio pra torar pra ver o que ela faz com o bumbum Portaldasuflência.com E bota o médio pra torar pra ver o que ela faz com o bumbum Aonde eu chego eu faço a bagaceira Faço qualquer rolê dura a noite inteira Aonde eu chego as gata encosta O que eu tenho, o que elas gostam Olha como é bom, olha aqui seu dono do som Olha como é bom ser o dono do som Com o copo na mão Misturando geli Eu gosto quando elas fede assim vai Aumenta o som do paredão E bota grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca Aumenta o som do paredão E bota grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca Turrutututu E bota o médio pra torar pra ver o que ela faz com o bumbum Turrutututu Turrutututu E bota o médio pra torar pra ver o que ela faz com o bumbum Turrutututu Turrutututu E bota o médio pra torar pra ver o que ela faz com o bumbum Turrutututu Turrutututu E bota o médio pra torar pra ver o que ela faz com o bumbum Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Eu saí pra uma balada só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando, pense numa parraboa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro canto só pra dar uma sarradinha E eu soube pra galera, tava todo mundo doido Que o ninho guitarrista tava lá, foi muito doido Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo E eu soube pra ela, foi muito doido É um dor, foi muito doido É um dor, foi muito doido Eu catucando é laje 900 Eu catucando é laje 100 Panama tem um dor, foi muito doido É a mano da minha, é a mano da minha Saí pra uma balada só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando, eu pensei numa barra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro canto só pra dar uma sarradinha Eu subi na galera, tava todo mundo doido LR, tecladista, tava rasgando de novo Meia noite eu subi, o couro tá cudendo Meia noite eu subi, o couro tá cudendo Pelo contando um pouco e eu fudendo, 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 fudendo E eu subi, fudendo, 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 fudendo E eu fudendo Eu catucando é lá gemendo Eu catucando é lá gemendo Vai, fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver ela descendo Descendo, descendo Do chão no vinha, no vinha, no vinha Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver ela descendo, descendo, descendo No chão novinha, 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 novinha Joga a bunda pra trás Vou jogar na tua cara de quadro sem dor Só posso rebolar de frente, posso me volar do rosto Tá dançando, eu te provoco, quero ver essa tua vida Sequência do lado, lado, sequência de cedo Alô, meu parceiro, fome, o CD, encheço, nordeste, supercarbes Alô, jefe, locadora Alô, jefe, locadora Ela vem pronta pro abate, novinha, fica à vontade Vem sentando na maldade que hoje eu quero sacanagem Cheiro de maracujá com gi pra ela achar Capricha na sentada, capricha na rebolada Oh, mostra a habilidade que essa raba tem Oh, mostra teu talento rebolar, neném Oh, mostra a habilidade que essa raba tem Oh, mostra a habilidade rebolar, neném Balança, balança, restado Esse rap, ela vem de 4, de 4 Ai, ai, caralho Eu vem de 4, de 4, de bola Esse rap, ela vem de 4, de 4, de 4 Ai, ai, caralho Meu parceiro, o Léo Viana, desculpa aí, pró-te-sóis Portal dassofrencia.com É moral Ela vem pronta pro abate, novinha, fica à vontade Vem sentando na maldade que hoje eu quero sacanagem Cheiro de maracujá com gi pra ela achar Capricha na sentada, capricha na rebolada Oh, mostra a habilidade que essa raba tem Oh, mostra teu talento rebolar, neném Oh, mostra a habilidade que essa raba tem Oh, mostra a habilidade que essa raba tem Música Eu não sabia o diferente é diferente dos iguais Formosa, sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa, tem um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar o peitinho pra mim Vem vir nesse rabetão Ela já tá louca Pai já quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Formosa, sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa, tem um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar o peitinho pra mim Vem vir nesse rabetão Ela já tá louca Pai já quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Vem vir nesse rabetão Ela já tá louca Pai já quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Fala meu parceiro Jairo Record Primo Divulgações W.E. Divulgações Fala meu parceiro Jairo Record Primo Divulgações W.E. Divulgações Não quero mais namorar E tá chegando o carnaval Igual fiz com minha ex Eu vou fazer com minha atual Ela vai ganhar um tchau Ou um presente de nada Agora é sarra sarradinha E namorar não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarra Sarradinha Namorar não pode, o nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Não quero mais namorar E tá chegando o carnaval Igual fiz com minha ex Eu vou fazer com minha atual Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Agora é sarra, sarradinha E namorar não pode E sarra, sarradinha E namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha E namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Pior que cuspir no prato que comeu É voltar a comer no prato que cuspiu Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente E essa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Com raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Dessa vez só com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Respeita minha parceira Karina da Heineck Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Ah, 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 e nem ficar sentado esperando você chegar Ah, 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 ouvir falar quem vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Eu não tô bem, será que não cabia nessa bala aí também? Meu parceiro Júnior Magnata, Neto Divulgações Meu parceiro Luiz Eucede Vai ficar imaginando, não vai adiantar nada Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Eu não tô bem, será que não cabia nessa bala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa bala aí também? Alô meu parceiro, doutor Vila, alô Têmio da Mita É isso, meu parceiro João Vitor Tem que respeitar o coxinha Vou chamar ela pra ver o filme lá em casa Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Vou chamar ela pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar doido O que ela pede sem roupa que eu faço rindo Meu parceiro James, eu tô chegando Michel da Cura e distribuidora Meu parceiro Xuro Grifê Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo E você beijando pra baixo do meu umbigo E você beijando pra baixo do meu umbigo Covardia da sua parte Como é que você teve coragem? Quando eu vim não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Não adianta alegar Eu tenho como provar E era tu Em cima da moto daquele pau no E era tu E era tu Em cima da moto daquele pau no Em cima da moto daquele pau no Paulo Aram Paulo Aram Eu tenho como provar Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele pau não Em cima da moto daquele pau não Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele pau não Em cima da moto daquele pau não Eu passei no gel, eu sou a lua, manda Respetiu as duas, respeita-me da ajuda Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Tá louca, 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 tá louca Fala meu parceiro, tenha vindo e cedeis Isalinha cedeis, os morais do centro Estoura nós aí Oi bebê, me diz onde cê tá, que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você E com a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois suga a lopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois suga a lopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois suga a lopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois suga a lopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta É o goi da milho É o goi da milho Descendo e subindo, depois suga a lopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta